MÚSICA 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 E aí em Itaperuna esse passeio com quase 76% dos votos Trabalho político Ninguém conhece o Cláudio Cláudio veio de um mandato de que vice-governador do Vítos vereador com 10 mil votos na capital teve oportunidade de virar governador pela situação que ninguém queria virar como eu vi falando o governo do estado do Rio de Janeiro vem de uma situação muito ruim governadores presos afastados escândalo político e ele começou de trabalho dentro das secretarias principalmente da secretaria de obra e outras secretarias a mais botou obra no estado todo e grupo político prefeito isso que coincidiu com uma eleição boa e peço muito a Deus para que ele firma muito o pé para que não caia em tentação porque o estado ele vem muito numa descrença da política ele é um cara do bem ele é um cara que eu Murilo confio nele jogo no time dele mas tem que estar sempre cercado de pessoas boas para não ter decepções para a frente eu queria você fala em escândalo e a gente sabe o Fluminense ficou traumatizado com essa coisa de eleição de governador preso traumatizado decepcionado tem vários termos que a gente poderia usar aqui e sacrificado também o estado é um estado rico mas um estado endividado a venda da CEDAI evidentemente que impulsionou o momento no estado mas sobre escândalo o que você acha que aconteceu com o governador já que você é mais próximo dele no caso CEPERG ele conseguiu se blindar ou foi uma coisa automática natural porque o caso CEPERG é um escândalo grande mas não atingiu o Cláudio Castro diretamente na sua imagem com relação a voto como é que você analisa esse caso e como é que você acha que vai ficar esse caso agora após as eleições é porque ele tomou condicionamento não deixa de ser como uma prefeitura o secretário pega e toma um condicionamento faz algo bom ou algo ruim ou algo que não esteja de acordo com o que o governador que o prefeito está alinhado com ele porque o prefeito ou o governador ele não consegue ver tudo o tamanho do estado o tamanho da prefeitura ele é muito grande então quando o governador viu que tinha algo de errado o que que acontece abriu uma auditoria e suspendeu tudo quanto era de pagamento tudo quanto era coisa de errado e ali apurando vai ser punido quem disser de ser punido eu acho que ele tomou o posicionamento certo como gestor como líder do estado então assim eu acho que isso não atingiu ele porque a população a população quando tem resultado a população acredita e quando tem também punição a população acredita então assim a população a nossa população a maioria a massa é população de bem é população que tem um entendimento então a população viu que o governador estava tomando posicionamento ia botar na conta dele coisa que não poderia ser dele Murilo eu queria voltar um pouquinho a sua eleição de deputado nós estamos acompanhando aqui a deputada volta volta no dia da apuração foi a melhor fase que nós tivemos eu quero na verdade voltar para falar do dia da sua posse que é o dia de eleição da mesa nós estamos acompanhando aqui a eleição Alerj que é mais próxima da gente então a gente tem aí o nome do Jair seu conterrâneo citado como possível candidato a presidente assim como o Rodrigo nosso aqui de Campos também citado como possível presidente o Márcio Canella são três nomes que já começam a despontar na Alerj na Câmara dos Deputados o Arthur Lira atual presidente é um nome que é cotado também mas claro que a eleição da presidente da Câmara dos Deputados só vai ser ter um norte depois da eleição a presidente da república isso todo mundo sabe disso mas como você disse que já esteve em Brasília eu queria um feedback seu isso já se conversa as lideranças partidárias já estão conversando o seu partido já conversa sobre essa eleição da mesa lá em Brasília já tem que conversar sim mas estão esperando a eleição do segundo filme para tomar uma definição mais sólida Lira realmente é um nome? é e do outro lado já tem nome pelo menos se despontando? você não me aperta muito não o Nil também está no porte deixa eu te falar com você eu sou novo eu tenho 40 minutos então eu tenho que falar o que está na forma natural de todos mas assim tem muita conversa eu acho que vai tomar uma definição mais sólida depois do segundo turno então vamos pegar o gancho para o segundo turno então qual a sua projeção a região aqui é uma região em que o presidente Jair Bolsonaro teve uma votação expressiva aí Itaperu não estava com os números abertos aqui acho que pouco mais de 60% dos votos na cidade aqui em Campos quase isso também 58% se não me falha a memória qual a sua projeção do segundo turno no âmbito regional e o que você faz de leitura no cenário nacional em relação a essa disputa Lula-Bolsonaro no próximo domingo eu acho que todos os dois vão sair muito vitoriosos nessa eleição porque aconteceu o que aconteceu no passado e ter uma disputa tão polarizada como essa no Brasil isso vai ficar na história mas eu Murilo alinhado com todo o meu grupo eu sou Bolsonaro caminho com Bolsonaro estou pedindo para ele estou pedindo ao nosso grupo político meu pai também é Bolsonaro é do partido Bolsonaro então assim o que a gente puder aumentar aqui em Itaperuna aqui no Noroeste aqui no Norte com Bolsonaro nós vamos de Bolsonaro inclusive quarta-feira nove horas da manhã eu estou aí numa carreata em Campos com Flávio Bolsonaro e com o prefeito do Brasil E a sua leitura do cenário nacional como analista você tem visto as pesquisas as pesquisas acertaram o resultado do Lula mas subestimaram muito o resultado do Bolsonaro Bolsonaro saiu com um resultado bem maior do que as pesquisas captavam no primeiro turno e agora algumas já apontam ali empate técnico entre os dois apontam um cenário bem mais apertado o que você espera do domingo no cenário nacional então eu estou contando muito com as pessoas em votar as pessoas que não foram votar em votar porque tem um feriado que vai ter acho que na terça-feira um ano eu espero muitas pessoas em votar e estou muito confiante na vitória da reeleição do presidente Bolsonaro é uma eleição muito difícil não tem como um analista falar dela não tem como um deputado falar dela tem que trabalhar fechar os olhos e cair no trecho e trabalhar como a gente faz na nossa eleição mesmo porque uma eleição que está lá está muito polarizada está muito polarizada as pessoas também estão perdendo um pouco o senso da coisa está entrando numa briga pessoal familiar de amigos não tem amigos que às vezes tem uma tendência de um lado tem amigos que tem uma tendência do outro é uma coisa assim muito muito forte e a gente pede as pessoas para acalmar para analisar com carinho com cariz as coisas entendeu porque parece que as pessoas estão com sangue na flor da pele então assim tem que ter muita cautela até mesmo aonde você vai falar de que jeito vai falar porque está muito difícil está muito difícil não é uma eleição fácil e todos os dois já são notoriosos porque vai sair no patamar onde está mas eu Murilo sou de Bolsonaro peço a todos que estão nos ouvindo vamos dar continuidade do que está dando certo queria pedir uma avaliação sua deputado no caso de armamento o presidente Jair Bolsonaro faz questão de trabalhar muito isso e você com o Arnaldo então é isso que eu vou chegar lá e você é agricultor tem vários pontos de vista sobre essa questão do armamento o agricultor que fica lá mais afastado ele fica sem nenhuma proteção hoje estão criando inclusive aqui na região em São Francisco começou um grupo com atuação do governo do estado da polícia militar em parceria com a prefeitura de São Francisco e com os agricultores ali com os proprietários rurais no sentido de manter uma comunicação mais efetiva mais precisa para exatamente prevenir a questão da violência no campo e aí vem esse debate sobre o armamento da população ou não o Bolsonaro que libera a população para ter esse acesso às armas fazendo os devidos cursos as coisas com mais facilidade do que antes e ontem nós tivemos um caso do aliado do Bolsonaro o Roberto Jefferson que o senhor já acaba de citar recebendo a polícia federal a bala e a granada como é que o senhor analisa esse ponto dessa questão de armamento que o presidente defende e o fato de um dos seus aliados ontem ter recebido a própria polícia federal a tiros é uma situação muito delicada porque se cada um tem uma cabeça minha cabeça nunca foi a favor de arma do tipo que foi liberado dessa vez porque tem as pessoas que tem problema psicológico dentro de casa às vezes ela está num momento bom ela conseguiu a arma e na hora que ela estiver num momento ruim como é que vai fazer então assim sou a favor da liberação da arma mas sou a favor de uma linha muito rígida para liberar arma para quem possa ter ela ela em casa ou ela na sua fazenda porque a pessoa bebe bebe sai para uma bebida a bebida ela faz você falar o que você não está com vontade de falar mas o que você está com vontade dentro do seu interior de falar a bebida ela te dá mais coragem você já pensou uma pessoa desequilibrada bêbada uma arma o que ela pode fazer você tem que pensar no seu filho na sua vida no seu vizinho então assim é um tema muito polêmico é um tema muito polêmico e eu queria até deixar esse tema para lá porque é um tema muito polêmico e eu tenho uma cabeça eu tenho arma eu tenho arma registrada eu tenho arma toda legalizada mas assim hoje eu já estou querendo entregar a minha arma por quê? pela minha filha tem dois anos de idade mesmo que ela fica dentro de um copo guardado todas as formas legais aonde a polícia federal teve uma casa fez uma misturia o que tinha que fazer o que tinha que ter mas a gente fica pensando uma criança pega aquilo eu não sou de bebida eu não sou sou muito tranquilo na minha e quem assim às vezes pega um descontrole tem uma discussão com um amigo com o vizinho ou com a esposa quer botar aqui na cintura acha que é que está mais forte do que os outros então assim é muito delicado isso ontem mostrou uma pessoa desequilibrada que poderia ter tirado a vida de um cidadão policial que estava ali trabalhando cumprindo o seu dever saiu de casa deixou a sua filha sua família sua esposa em casa e poderia não ter voltado então assim não é só a pessoa que não tem escolaridade que mora numa periferia que mata o cara estava ali morando numa mansão cheio de armas dedicadas e recebeu os policiais daquela maneira e ainda incentivando as pessoas que que fossem abordadas a tomar o mesmo posicionamento então são pessoas que que tem que ser extinguida até mesmo da política porque já pensou um ex-deputado falar uma coisa daquela dali ah mas está passando um problema de saúde está com isso todo mundo passa ou você tem o seu problema eu tenho o meu o outro tem o dele cada um tem um problema ninguém ninguém é feito só de alegria todos nós temos um problema e quando a gente olha para o outro o problema do outro é maior do que o nosso aí você pode ver que o seu problema é menor então assim foi lamentável aquilo dali deixa a gente triste mas graças a Deus não teve morte o que ficaria muito muito ruim tivesse uma morte aqui porque aqui dali não fica brincadeira não foi rajada tiro foi no sério mesmo e depois ainda fazer um vídeo ainda incentivando são situações que é um tema muito polêmico Murilo eu falava sobre esse caso no início a gente está terminando aqui nosso bate-papo até para te liberar para vir para campus encontrar com o Vladimir já manda um recado para ele que ele vai estar aqui com a gente amanhã cedinho também sempre horas presencialmente no estúdio manda lá um abraço Vladimir que amanhã a gente vai estar aqui conversando com ele no programa mas eu falava sobre esse caso no início e lembrando que o Roberto Jefferson se coloca como aliado do presidente Bolsonaro Bolsonaro chamou ele de bandido ontem porque realmente é quem atira em polícia não tem outro termo a se chamar que não de bandido só que eu fico imaginando porque nas redes sociais no início o pessoal que é mais afoito para a rede social saia em defesa depois teve que se retratar para ir contra não sabia não tinha uma direção ainda e nós estamos numa eleição como você disse muito polarizada você acredita que esse episódio de ontem pode interferir de alguma forma na decisão de voto de alguém pode modificar alguma coisa ou um episódio isolado eu acho que foi um episódio isolado mostrou uma pessoa desequilibrada e louca fazer uma situação daquela dali eu acho que ele não devia nem ir para para a cadeia eu acho que ele devia ir para um tratamento psicológico do tipo que ele fez ali então assim acho que não vai interferir em nada no final e o Bolsonaro se posicionou muito bem porque a gente tem conhecido como o Bolsonaro tem conhecido como Roberto Jefferson é um aliado eu também posso ter um aliado meu que toma posicionamento que seja contrário ao meu eu também tenho que me posicionar eu não posso por ele ser meu colega ser meu amigo ou ser um aliado meu tudo que ele fizer eu estar de acordo ele tomou um posicionamento que eu acho que não foi alinhado com o Bolsonaro e o Bolsonaro tomou dele eu acho que não vai interferir em nada não porque não pode eu acho que não pode a população não pode ter uma dessas uma situação daquela dali a pessoa achar que foi o Bolsonaro que criou porque ele é uma coisa eu acho que qualquer ser humano que esteja em sã consciência não faria uma coisa daquela ele estava em prisão domiciliar após ter sido porque também tem um outro problema deputado essa questão de direito de expressão liberdade de expressão e o abuso também das ofensas pela internet são coisas completamente diferentes ele estava proibido inclusive de postar vídeos na internet estava em prisão domiciliar e por isso após ele postar um vídeo semana passada criticando a Carmem Lúcia ministra do Supremo Tribunal Federal houve essa ordem de prisão então em que ele reagiu deputado queremos agradecer muito aí a sua presença aqui no programa mais uma vez registrar aqui os nossos parabéns aí pela sua vitória os nossos cumprimentos pela sua vitória e também o compromisso que o senhor terá a partir de agora com essas duas regiões onde o senhor foi muito bem votado e no caso aqui de Campos o único representante lá em Brasília que tenha um excelente desempenho que aí a gente vai ficar feliz a nossa região vai desenvolver vai crescer é claro que a gente sabe que deputado é diferente de executivo é legislativo mas sobretudo conforme o senhor já demonstrou conhecer bem lá os meandros políticos de Brasília legais que são muito importantes e que tem verbas grandiosas para serem liberados para os municípios bastos os municípios apresentarem projetos estarem em dia e como a Carla Machado falou aqui ela vai ser uma despachante lá na Assembleia Legislativa do Rio uma despachante de luxo aqui da região creio o senhor também ter a mesma função aí na região aí sim como deputado federal boa sorte parabéns mais uma vez e muito obrigado pela entrevista e até breve obrigado Cláudio Nogueira obrigado Arnaldo eu fico muito satisfeito de ter oportunidade de estar aqui hoje como deputado falando com vocês quero agradecer essa oportunidade que vocês estão nos dando aí da gente estar falando aí com a população e se bota assim à disposição também em breve a gente pode fazer até uma entrevista presencialmente aí obrigado a todos vocês pode contar com o Murilo Murilo vai ser também despachante do norte e noroeste do nosso estado do Rio de Janeiro pode contar comigo e um forte abraço e ficam todos com Deus Arnaldo oba valeu Murilo parabéns aí mais uma vez pela vitória e até breve então até a próxima oportunidade de a gente estar conversando aqui obrigado Arnaldo tamo junto aí pode contar comigo valeu valeu forte abraço 8 horas 45 minutos começamos ao vivo aqui no programa então de hoje segunda-feira com o deputado eleito deputado federal Murilo Gouveia pelo partido União filho do prefeito de Itaperu no Alfredão conversando aqui ao vivo com a gente meu caro Arnaldo são 8 horas e 45 minutos é reta final aqui do nosso programa e a gente fecha com esses comentários tem várias notícias tem uma notícia muito importante mas aí eu acho que a gente está nesse nesse calor dessa notícia do Roberto Jefferson e você comentava antes da da entrevista aí com com o Murilo sobre os fatos ocorridos ontem e o que vai refletir as pessoas estão questionando aqui na internet se é culpa de Bolsonaro ninguém aqui também disse que é culpa de Bolsonaro e não ouvi nenhum companheiro da imprensa falar que que a culpa é de Bolsonaro não ouvi estou falando que não ouvi só que se tem alguém que incentiva o armamento das pessoas esse é Bolsonaro então isso é um fato agora o que se linca o Roberto Jefferson ao Bolsonaro não sou eu não sou o Arnaldo não é o Arnaldo não é o problema não é o próprio Roberto Jefferson que já fez em outros momentos vários vários depoimentos várias declarações de apoio e pedindo voto ao presidente Jair Bolsonaro e tem várias fotos dele o Bolsonaro chegou a testar ontem que não não tinha foto com o Jefferson o Roberto Jefferson mas logo depois a imprensa já divulgou e tem várias fotos com eles juntos sim o fato é independente de qualquer questão isso porque já vinha refletindo na campanha do Bolsonaro que vinha ganhando fôlego e ganhou fôlego nesse segundo turno nessa reta final agora de últimos 15 dias né ele vem crescendo em alguns recortes ali das pesquisas Bolsonaro vem despontando bem inclusive na nos que são atendidos pelo pelo auxílio Brasil que não tinha tido tanto efeito assim no primeiro turno mas aparece agora pro segundo turno uma 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 certa um certo crescimento do Bolsonaro nesse recorte mas a partir de quando o Roberto Jefferson voltou a atacar o Supremo mesmo proibido pelo pelo Supremo de postar em redes sociais ele usou a rede da filha pra postar um vídeo esculhambando literalmente a ministra Carmen Lúcia e isso já segundo a própria campanha de Bolsonaro existe uma orientação e parece que o Bolsonaro conseguiu entender isso muito bem de não atacar mais o Supremo parar de falar do Supremo e parar de falar das urnas porque toda vez que Bolsonaro fala das urnas fala do Supremo isso é a campanha de Bolsonaro declarando isso reflete mal isso repercute mal pra ele principalmente naqueles poucos indecisos como você avalia então esse ato do Roberto Jefferson ontem e a tentativa de se desvincular da imagem do Jefferson do Bolsonaro você acha que isso vai implicar vai atrapalhar a campanha aí do Bolsonaro olha Nogueira é uma questão extremamente delicada vamos por partes tentar analisar primeiro que o Roberto Jefferson não fez críticas à ministra o crime que ele fez é um crime contra uma mulher uma senhora quem quer respeito precisa respeitar também e ali foi totalmente desrespeitoso não tem justificativa nenhuma as palavras você pode ser contra a decisão você pode ser contra a postura mas ali ele ultrapassou o limite porque ele foi por ofensa pessoal e mesmo se ele não tivesse preso ele seria processado por aquilo porque é uma autoridade é uma magistrada é uma juíza da Suprema Corte do país poderia ser um juiz de piso não desrespeitando juiz de piso longe disso mas poderia ser um juiz de piso poderia ser um juiz de tribunal regional poderia ser um juiz de um tribunal federal ainda mais da Suprema Corte ponto então ali ele desrespeitou ele desrespeitou uma outra ordem porque ele está preso tem que se lembrar isso tem que ser lembrado sempre ele não fala agora outro absurdo ele está preso e com um arsenal dentro de casa que é isso isso não existe aí já é uma falha da Polícia Federal de fiscalização se compete Polícia Federal Polícia Militar não sei a quem compete a fiscalização do cumprimento da prisão domiciliar então houve uma falha para deixar um preso armado é a mesma coisa deixar um preso guardado nas devidas proporções é um preso dentro da cela também armado não pode não pode ele está em prisão e aí vem aí a questão de vincular ou não ao presidente Bolsonaro o Getúlio Augusto que deve ser eleitor do presidente Bolsonaro ele está ali lembrando que esses dias um apoiador de Lula matou a ex-mulé e o próprio filho a culpa é de Lula acho que ele está questionando há uma certa diferença uma grande diferença entre um crime de uma pessoa comum que deve ser repudiado deve pagar por isso como qualquer outro mas é uma pessoa comum há uma pessoa pública ligada a outra pessoa pública a proporção que isso ganha de espaço na mídia de forma geral é muito diferente não é a mesma proporção vamos lá um crime de um assessor do prefeito da cidade seja qual for a cidade ele vai ter uma uma projeção muito maior do que um crime que aconteceu dentro de um bar no interior da cidade é diferente a cobertura em relação aos fatos são diferentes a cobertura é diferente melhor dizendo concordância então assim então são fatos distintos esse fato discorda um pouco da leitura do deputado eleito Murilo acredito que vai ter impacto sim na campanha a campanha do Bolsonaro sabe disso e vai tentar fugir disso agora é questão de estratégia a eleição ela é feita de estratégia também nós temos aí vivemos na pós-verdade desde a eleição de 2018 você fala tipo o que o Bolsonaro fez ontem ah não tem foto dele comigo e aí depois tem que vir aí um monte de veículos de comunicação mostrando que existe fotos senão fica sendo a verdade joga e como se fosse o fato fosse verdade não é enfim acredito que vai influenciar felizmente ontem nós não tivemos nenhuma morte acredito que a intenção do Roberto Jefferson era que a polícia reagisse para ele ser um martin um patriota que derramou sangue em defesa da liberdade já estava pronta a estratégia o Ottonio de Paulo deputado reeleito foi lá que o presidente não vai deixar um patriota sofrer sozinho e aí depois o presidente chama esse patriota entre muitas aspas o próprio presidente chama ele de bandido porque é é bandido está preso e ainda por cima imagina que a prisão vai ser contestável o fato da prisão atirou contra a polícia quem atira a polícia seja na favela seja no asfalto seja num barraco seja na mansão é bandido quem atira a polícia é bandido então não tem muito o que se discutir em relação a isso e se vai impactar ou não a gente vai ver nas próximas pesquisas é uma semana é uma semana de reta final é uma semana decisiva qualquer movimento brusco pode tirar voto pode virar uma eleição Lula teve 6 milhões de votos de vantagem no primeiro turno acho que é um número considerável mas como você mesmo disse Nogueira e nós falávamos lá atrás o auxílio esse auxílio Brasil não conseguiu virar voto no primeiro turno mas você tinha mais um mês para trabalhá-lo segundo turno mas 28 dias e ainda veio o empréstimo foi bem lembrado o empréstimo consignado a questão do empréstimo que no meu ponto de vista é compra de votos escancarado mas quem vai julgar isso aí é a justiça eleitoral é a compra de votos institucionalizados se você foi contra a chequinha em 2016 via na utilização do programa social uma questão de compra de votos no ambiente de campos usando a máquina da prefeitura você não pode negar que guardadas as proporções é o mesmo é o mesmo é a mesma instrumentalização da máquina é o mesmo rito você usa um benefício social às vésperas da eleição para tentar cooptar eleitores para você também eu acho que está muito claro isso é só não ver quem não quer se eu estiver equivocado que me tragam argumentos para tentar desfazer esse tipo de leitura mas está muito na cara agora se houve aval do congresso se a justiça não impede está fazendo parte do jogo é a máquina moendo para o candidato da máquina o que também acontece em qualquer eleição agora qualquer movimento brusco a essa altura do campeonato a seis dias das urnas vai ter sim influência esse deputado por exemplo deputado Antônio de Paula e falar que é um patriota que está defendendo o direito à liberdade isso vai ter sim um certo um certo movimento agora como já falamos em outras em outras questões o presidente Bolsonaro tem que ter flam vários fatos acontecem e não pegam será que esse vai pegar? acho difícil que pegue também mas pode influenciar um voto ou outro e numa eleição acirrada como essa em que ele precisa virar voto não basta ele ganhar os votos de indecisos que até porque como você mesmo colocou desde o primeiro turno o percentual de indecisos é pequeno é um momento que perder qualquer voto pode ser decisivo nessa eleição mais do que nunca um voto importa para cada candidato então assim tanto o Lula deve tentar capitalizar a voto a partir desse movimento brusco que o Roberto Jefferson ofereceu de bandeja para a esquerda se ele tentou se fortalecer junto aos eleitores do Bolsonaro ele acabou dando de bandeja um bom discurso para a esquerda o tiro pode ter acertado o carro da polícia mas saiu pela culatra na estratégia eleitoral ainda mais pela atuação brilhante da polícia federal a mesma polícia federal que prendeu Lula a mesma polícia federal que prendeu Lula e que embora tivesse ali muita gente no entorno do presidente não teve nenhum tipo de agressão contra a polícia é isso que a gente tem que pensar o policial estava ali fazendo o serviço dele ele estava cumprindo uma decisão judicial eu vi nas redes sociais de bolsonaristas falando que a polícia federal virou cachorrinho do Alexandre Moraes para com isso para com isso o policial federal está cumprindo o trabalho dele o policial está cumprindo o trabalho dele ponto assim como nós falamos lá no começo do cinegrafista da InterTV que foi agredido covardemente e estava apenas cumprindo o trabalho dele agora sim se a gente vai entrar numa briga e muitas pessoas cumprem seu trabalho aí meu amigo aí é melhor parar com tudo é melhor você desistir desse país se as pessoas não podem cumprir o que determinam as suas profissões o cinegrafista que estava lá registrando o fato o policial que foi lá cumprindo a ordem judicial você para não tem não tem como discutir você perde você perde argumento para conversar com qualquer pessoa se começamos a defendermos isso se começarmos a defendermos que a pessoa pode agredir um cinegrafista pode atirar contra um policial porque não discorda da ordem judicial quem discorda de ordem judicial conteste a decisão judicial a gente cumpre ponto e vai contestar onde tem que se contestar que é no tribunal pertinente no caso no Supremo Tribunal Federal poderia ser num juiz de piso poderia ser numa segunda instância nesse caso Supremo Tribunal Federal então se a gente não tiver o mínimo de condições de diálogo o mínimo de condições de aceitar que as coisas precisam ser resolvidas da forma que são a gente não vai chegar a lugar nenhum a gente não vai chegar a lugar nenhum essa eleição é uma eleição que vai terminar polarizada é uma eleição que vai ter independentemente do resultado um lado o outro vai contestar o resultado acho que um lado contesta as urnas o outro não contesta as urnas contesta o movimento vamos dizer o uso da máquina vamos mais claro se Lula ganhar Bolsonaro vai contestar as urnas vai dizer que houve fraude se Bolsonaro ganhar Lula vai questionar o uso da máquina na favor do governo que está acontecendo ponto é o que vai acontecer segunda-feira domingo à noite na verdade quando tivemos o resultado das urnas posso botar uma frase daquelas daquelas tipo do do presidente do 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 corinthians Vicente Mateus essa turma boa aí esses filósofos aí é esse jogo não acaba quando termina não acaba quando termina esse todo jogo só acaba quando termina não diz o poeta esse não vai acabar infelizmente a coisa chegou num nível muito alto tá depois desses repugnantes e nojentos ataques aí ao Supremo Tribunal Federal feito por essas pessoas radicais como o caso do 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 Roberto Gerson é que a gente tem que combater isso não é não é direito de expressão isso não é direito de 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 falar isso é é um crime como você ressaltou muito bem e eu não tenho dúvida de que vai dar se não refletir vai ser por êxito da campanha de Bolsonaro porque ele tem conseguido mas deu de bandeja né deu de bandeja vai usar esse fato agora aí até até domingo aí agora já vira peça publicitária agora que aliás eles estão explorando e muito bem por sinal o a plataforma do Google que é o YouTube e o Face mas principalmente o YouTube no segundo turno os caras dispararam aí o as suas peças publicitárias pro YouTube no segundo turno o gasto com o YouTube no segundo turno é muito maior do que no primeiro turno Nogueira não estendendo muito já são nove horas antes de concluir é só só uma coisa a gente fala muito de rede social porque a gente fala a gente vive a realidade sul-sudeste centro-sul digamos assim no norte-nordeste a realidade ainda é TV e quantas inserções a mais Lula vai ter a partir de agora por direito de resposta nessas inserções ele vai poder usar justamente esse último fato então isso vai ter aí uma certa vai reverberar um pouco ainda no resultado eleitoral a gente vai ver isso logo mais nas pesquisas a gente vai ter algumas hoje tem empec de cenário e a gente vê como vai ficar daqui pra frente no mais a gente vai encerrando agora Nogueira agradecendo a você agradecer o deputado Murilo e como já anunciei amanhã prefeito de canto Vladimir Garotinho perfeito nove horas um minuto bom dia pra você meu caro Arnaldo Neto muito obrigado por hoje amanhã a gente vai estar de volta às sete e dez logo após o horário eleitoral gratuito que vai até sexta-feira dia vinte segundo turno longo né Arnaldo dia vinte e oito oh meu pai então a gente volta amanhã obrigado Arnaldo obrigado ao deputado Murilo a você que nos acompanhou até aqui a gente volta no oferecimento de proteus serviços de saúde medicina ocupacional qualidade certificada ISO nove mil e um dois mil e quinze Unimed Campus cuidar de você esse é o plano laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina a clínica moderna especializada em vacinação e o apoio de Green Energia Solar aliás falar em vacinação hoje tem vacinação para crianças a partir de três anos contra a covid em campus fique atento aí buscando sempre soluções inteligentes para atender a próxima